Sejam todos bem-vindos para o canal Mundo Esotérico, um canal que aborda questões sobre esoterismo, ocultismo, teosofia, espiritualidade e assuntos afins. E voltamos a retomar o assunto, a temática, os mestres do caminho direto, trazendo mais algumas informações sobre este grande sábio que foi Ranjit Maharaj. O corpo é como um aparelho que funciona quando a eletricidade está conectada a ele e deixa de funcionar quando a energia é desconectada. O corpo em si, tal como o aparelho, é uma coisa inerte, não tem vida própria. A vida que anima o corpo é um poder que transcende o sentido da existência individual. Qual é a natureza desse poder que dá vida a tudo o que vive? Esse poder é o conhecimento puro ou consciência universal. Enquanto este poder estiver conectado, aquilo a que chamamos vida está presente. Está presente mesmo quando o corpo e a mente desaparecem, no estado chamado de sono profundo, o sono sem sonhos. Fato que é comprovado pelo fato de que quando você acorda de manhã, diz, eu dormi bem. Tal conhecimento seria impossível se o poder não tivesse sido contínuo durante o estado de sono profundo. É este poder que faz com que duas células vivas, macho e fêmea, se unam e formem um corpo físico, em primeiro lugar, e que continuem a fazê-lo crescer até ele chegar à maturidade. Esse poder permanece pelo espaço de tempo atribuído ao corpo e, no final, abandona esse mesmo corpo. Para onde vai esse poder? Não vai para lugar algum, porque ele é onipresente. O corpo se desintegra, retornando aos elementos grosseiros dos quais ele foi formado. Se você disser nada é verdadeiro, isso será um ato de coragem, porque você tem de fazer essa declaração, sem qualquer apoio do mundo. Se você for ler um jornal, se você perguntar aos seus parentes, ou se procurar em qualquer lugar, lá fora, não encontrará nenhuma evidência para apoiá-lo. Pior que tudo, você nem terá apoio das suas próprias percepções. Os seus próprios olhos veem o mundo como uma coleção de objetos separados, e a sua mente geralmente considera que tudo é verdadeiro. No entanto, Maharajji disse que aquele que considera que o mundo é verdadeiro, continua sendo um aspirante à verdade, enquanto alguém que não considera como sendo verdadeiro, torna-se uma pessoa realizada. É por isso que a fé é tão importante. Somente a fé no Mestre, e nas suas palavras, permite que você continue retornando ao pensamento de que o seu ponto de vista está correto, que nada é verdadeiro. Você tem que confiar na fé até você realizar a verdade do que Ele diz, por você mesmo. Como um aspirante, a fé no Mestre é realmente a arma mais poderosa que você tem. Não é diferente da graça. Pode quebrar todas as barreiras que a ilusão coloca no caminho da sua aspiração, e conseguir dissolver o véu da ignorância. Meus caros ouvintes, deixo-vos mais algumas palavras para uma profunda reflexão sobre o mundo, sobre nós mesmos, e deixo-vos aí, por fim, o meu forte abraço, e até o próximo programa.